Javier Milley, o libertário que venceu as eleições prévias na Argentina e que tem sido taxado como um político de extrema direita pela imprensa brasileira, pela imprensa internacional, que não entende, que não faz ideia do que é Javier Milley, porque é uma figura extremamente complexa e peculiar. É uma figura diferente do que a gente está acostumado a ver, tanto no Brasil como em outros países, ainda mais na América Latina, principalmente, especialmente na Argentina, que está acostumado a ter pironista de direita e de esquerda, um negócio meio confuso e que fica ainda mais confuso quando entra um sujeito para quebrar a polarização atual e que ele se diz ser tanto oposição ao governo de Fernandes como também oposição à própria oposição de Maurício Macri. O miserável é um gênio! Também foi presidente da Argentina. Ele vem para romper com essa polarização e teve o melhor resultado nessas eleições que qualquer outro candidato em eleições prévias. Nós vamos falar um pouco sobre essa figura complexa para você saber o que está falando quando falar sobre Javier Milley e para quebrar esse estereótipo raso, superficial da imprensa internacional e imprensa brasileira que coloca ele simplesmente como um sujeito de extrema direita. E a gente sabe, quando você é colocado como um extremista, você já é visto como alguém que não aceita democracia, não aceita o jogo democrático, quer impor a sua vontade aos outros, é um sujeito autoritário. E não é o caso de Javier Milley. Ele é bem peculiar, ele tem algumas ideias que podem sim soar radicais para alguns, mas não é um sujeito intolerante, não é um sujeito autoritário, como muitas vezes a gente vê setores da imprensa querendo pintá-lo como uma dessas pessoas. Muito bem, nós vamos falar sobre ele logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível para que as pessoas vejam de fato o que está acontecendo na Argentina. Primeiro, é importante a gente explicar o que são essas eleições prévias na Argentina. As prévias na Argentina servem para você saber quais são os candidatos que vão poder disputar a presidência da República, ou seja, se há um número mínimo de votos para aquele sujeito ser candidato. Para você ser candidato na Argentina, você precisa ter no mínimo 1,5% dos votos para você disputar o primeiro turno, ou seja, as prévias são uma eleição que antecedem o primeiro turno e que servem também para os próprios partidos escolherem os seus candidatos. No caso, o partido do Milley só tinha ele como candidato, então ele não tinha ninguém para derrotar. Ele só tinha que demonstrar que tem o mínimo de apoio necessário para disputar o primeiro turno. Ele precisava de 1,5%, mas acabou sendo o mais votado da Argentina, com 30%, mais de 30% dos votos válidos, sendo que ele poderia vencer as eleições já no primeiro turno se conseguisse ali, atendidas algumas condições, 40% dos votos. Já nas prévias ele conseguiu 30% dos votos válidos, o que significa que ele é, sim, o favorito para assumir a presidência da República nas próximas eleições. É claro que o jogo pode mudar, ainda vai ter primeiro, eventualmente, segundo turno nas eleições argentinas. Ele se denomina e tem ideais libertários. Olha, existem várias espécies de libertários, como tem várias espécies de liberais, mas de maneira, assim, muito superficial, mas menos superficial do que a imprensa está colocando, o libertário é um sujeito muito mais cético em relação ao governo, em relação ao Estado, do que o liberal. O liberal já é um cara que é cético em relação ao poder do Estado. Já é um cara que defende que em muitos setores que o Estado presta serviço, a iniciativa privada pode contribuir muito mais do que os intervencionistas acreditam, do que os nacional-desenvolvimentistas, do que os sociais-democratas acreditam, do que os socialistas ou os comunistas acreditam. O liberal já é um sujeito que vê com bons olhos a participação da iniciativa privada no setor público e na prestação de serviços como saúde, educação e mesmo segurança. Agora, o libertário é um sujeito que leva isso a um novo patamar. Ele, o Billet, por exemplo, é um sujeito que defende o fim do Banco Central. Como o Ron Paul... Como secretário, como deputado, como ministro... Defendem, na política americana, dois dos maiores expoentes do libertarianismo. Eu, inclusive, tenho um livro autografado pelo Ron Paul quando ele veio aqui ao Brasil. Foi em 2013 ou 2012, salvo engano. Aquela época, né? Eu era um libertário. Ao longo do tempo, eu fui me tornando um liberal. Fui tornando mais cético em relação aos ideais libertários. Mas ele é um libertário. Ele defende o fim do Banco Central. Defende a dolarização da economia argentina. Ele diz que há muito tempo, e nesse ponto eu concordo com ele, os argentinos não acreditam mais na própria moeda. Tanto não acreditam na própria moeda que o mercado paralelo é gigantesco. Você nem fala mais em mercado negro, porque o mercado paralelo de câmbio da Argentina já é praticamente a regra e não a exceção. Já é praticamente o sistema em vigor. O sistema informal, o sistema ilegal, já é tão utilizado pela ineficácia e ineficiência do sistema oficial, pelo sistema oficial não estar ancorado na realidade, mas estar ancorado na vontade política do ministro da Fazenda, o ministro da Economia, que salvo engano é o ministro Massa. E vejam só, eu vou pedir até pro editor puxar essa notícia aí e colocar aí. O Massa é um sujeito que já cogita colocar a polícia, né? Ou as forças armadas, não me lembro bem, nas ruas, pra enfrentar esse mercado paralelo. Veja o absurdo, um ministro da Economia falando em colocar a polícia ou forças armadas nas ruas pra solucionar um problema econômico. O miserável é um miserável. Pra você ver o nível que você chega, o intervencionismo socialista do presidente argentino, em que o ministro da Economia fala em forças armadas. Isso é intensável, mesmo no Brasil, em que muita maluquice econômica já aconteceu, principalmente durante os governos petistas, mas também durante o governo Collor, durante o governo Sarney, um monte de plano mirabolante. Eu acho que o mais próximo que a gente já teve disso, né? De um ministro da Economia falar em forças armadas, em polícia, pra resolver um problema econômico, foi no plano Sarney, né? Nos fiscais do Sarney, né? De mandar prender empresário que estivesse vendendo fora daquele preço estabelecido pelo governo. Bom, isso tá acontecendo num nível ainda pior da Argentina e justamente por isso, Milley, uma das suas propostas é justamente adotar o dólar como moeda oficial do país, já que a moeda oficial, o peso argentino, já não tá valendo nada e o governo faz questão de não ancorar, de não dar nenhum lastro pra essa moeda que, enfim, já perdeu seu valor há muito tempo, né? Por que eu digo que ele é um sujeito peculiar, que ele é um sujeito excêntrico, né? Pela sua própria história de vida. Primeiro, o Milley, ele tentou ser um jogador de futebol, tentou ser goleiro, depois ele teve uma banda de rock, cover dos Rolling Stones, em parte, né? Isso explica um pouco do seu visual, de ser cabeludo e etc. E ele já foi, e abertamente ele é um defensor do poliamor, né? Ou seja, ele não é um sujeito monogâmico, ele não defende a monogamia, ele não defende que você tenha, né, uma só mulher, defende que a mulher pode ter vários homens, o homem pode ter várias mulheres e ele, inclusive, já foi instrutor de sexo tântrico, né? Então, é um sujeito peculiar, é um sujeito diferente, né? Apesar da imprensa vincular o Milley e dele mesmo, internacionalmente, aceitar se vincular com Bolsonaro e com Trump, que pregam, né, na esfera pessoal valores mais conservadores, ele claramente, como defensor do poliamor e como ex-instrutor de sexo tântrico, não é um cara que prega, na vida privada, né, valores conservadores, né? Ele é um libertário, como eu coloquei. E o libertário é um sujeito que, de fato, não defende que haja proibição de poligamia, né? Um libertário é um sujeito que defende que o casamento e as relações privadas, as íntimas, as empresariais, praticamente todas as relações privadas, sejam única e exclusivamente regulamentadas por contratos privados e que o governo não dê nenhum norte sequer. Não tô dizendo do governo já prever como é que vai ser o contrato, como a gente tem hoje as previsões de casamento. Nem isso o libertário defende. O libertário defende que sequer o governo ou a legislação dê um norte, dê um apontamento pra aquele contrato. Que aquele contrato seja completamente feito pela vontade das partes com zero interferência estatal, né? Esse é o posicionamento do Milley. O que ele tem em comum com Bolsonaro e com Trump? Ele tem um ponto em comum que é o discurso anti-sistema. Agora, apesar de ficar feliz de ver uma liderança que não é de esquerda ascender, né, no meio político argentino, em meio a tanta tragédia que a Argentina vive, eu sou cético também em relação à capacidade do Milley de enfrentar o sistema argentino. Por quê? Porque ele é um sujeito que não tem experiência política. E você, sem ter experiência política, você sem conhecer o sistema, ter um discurso anti-sistema, é você se colocar contra um inimigo que você não conhece. Você pode até conhecer os males que aquele inimigo causa pra população e é justo que você se coloque como um combatente do gerador desses males. Só que você precisa conhecer pra combater. É praticamente impossível você combater um inimigo que você não conhece, né? Daí a importância de você ter alguma experiência política, coisa que o Milley não tem. Ele não é um sujeito despreparado, né? Ele tem experiência tanto na academia, livros publicados, artigos publicados, como também na iniciativa privada. É um sujeito relativamente bem-sucedido. Mas, politicamente, né, ele se coloca como um sujeito que quer enfrentar o sistema, que quer derrubar o sistema. Mas ele mesmo não tem um entendimento do funcionamento do sistema porque ele nunca teve nenhuma carreira política. Pode ser que ele seja bem-sucedido? Pode ser. Pode ser que ele se cerque de pessoas que sejam qualificadas, tanto no setor privado como no setor público, que conheçam as entranhas do sistema e que aí deem condições pra ele começar um enfrentamento ao sistema. Mas ele vai se deparar com dificuldades. E a primeira dificuldade mais óbvia delas é um parlamento de maioria peronista. É um parlamento de maioria que defende o sistema que ele quer combater. E você sabe que um governante faz muito pouco numa democracia quando não tem maioria no parlamento. E essa é a primeira barreira que ele vai enfrentar. Eleger o número suficiente de parlamentares pra começar esse enfrentamento ao sistema. E por que que eu sou cético? Eu vejo que tem muita gente de direita comemorando muito efusivamente, né? Por que que eu sou mais cético em relação a isso? Porque dá pra você fazer um paralelo, fazer um paralelo com um videogame. Você vai jogar um jogo e você vai zerar esse jogo sem morrer nenhuma vez, do início até o final, jogando ele apenas uma vez. Como você que conhece aí Dark Souls, você que conhece Elden Ring, imagina você jogar o jogo pela primeira vez e derrotar todos os chefões, né? Jogando só uma única vez sem morrer nenhuma vez. É praticamente impossível, certo? Por quê? Porque é você jogar várias vezes e você ter previsibilidade em relação aos movimentos daqueles chefões que faz com que você tenha a capacidade de combatê-los. Exatamente a mesma coisa acontece com o sistema político. O sistema político, pra quem não o conhece, ele é absolutamente imprevisível. E em sendo imprevisível, é impossível de você combater os seus males. Daí o meu sueticismo em relação ao Milley. Bom, ele tem várias propostas e eu vou dar uma pincelada aqui, né? Do plano de governo, né? Com o qual ele obteve essa quantidade gigantesca de votos na Argentina. A dolarização gradual da economia, né? Veja, ele tem um certo pragmatismo de não dizer vamos dolarizar da noite pro dia. Não, vamos ao longo do tempo, com um tempo de transição, fazer a dolarização da nossa economia. Redução de gastos estatais, privatização de empresas públicas, coisas que mesmo os liberais não precisa ser libertário pra defender. Fim de indenização recisória trabalhista, ou seja, né? Do dinheiro que o trabalhador recebe quando é demitido, ele defende o fim dessa indenização pra ser mais fácil de contratar e ser mais fácil de demitir, portanto, movimentar a economia mais rapidamente. A desregulamentação do porte de armas e a militarização das prisões. Isso eu acho uma proposta interessante. Não sei como funcionam os presídios argentinos, mas sei que é muito difícil você combater o crime organizado dentro das prisões sem que você tenha profissionais com formação e treinamento militar pra enfrentar organizações criminosas, né? Reforma tributária e previdenciária pra reduzir impostos, promover desenvolvimento e exportações. A gente sabe que reforma previdenciária é sempre muito difícil de se discutir, porque sempre vai envolver pro sistema previdenciário ter equilíbrio, né? Você sempre vai ter que discutir aumentar a idade mínima de aposentadoria e aumentar a contribuição principalmente por parte de servidores públicos e principalmente dos servidores públicos mais ricos que mais recebem, que são aqueles que mais tornam o sistema previdenciário deficitário. Por quê? Porque ele não contribui o suficiente pra receber aquilo que posteriormente é a sua aposentadoria, ou seja, ele faz com que o sistema tenha prejuízo. O que faz com que reformas desse tipo, ainda mais num lugar que tem sindicatos tão poderosos e tão organizados quanto a Argentina, seja muito difícil. Basta ver as dificuldades, né? E as rebeliões violentas que você tem na França, né? Num presidente de centro-esquerda tentando promover uma reforma previdenciária, que é o Macron. Defende extinguir o Banco Central, uma reforma no sistema de saúde com foco no setor privado, né? Ou seja, uma parceria público-privada, uma atuação privada muito mais pesada no sistema de saúde. Tarifas pro serviço de saúde, veja só, é muito impopular você defender que o sistema de saúde tenha tarifa, ou seja, que pra ser atendido, você mesmo no sistema público tenha que pagar alguma coisa, e ele defende que seja assim. Educação, né? Decentralização da educação, ele defende o fim do Ministério da Educação, né? Promover a competição entre instituições educacionais em termos de currículo, ou seja, é uma ideia bastante ousada, por assim dizer, né? Que o país, ele não tenha um currículo, que cada escola tenha seu currículo, e que os currículos, né, eles tenham uma competição entre si, e os pais decidam qual é o currículo mais adequado pras suas crianças, sem que haja, pelo menos no que tá no programa de governo dele, nenhuma unidade nacional, nenhum rol de matérias mínimas, né? De currículo mínimo. Eu, por exemplo, conheço um pouco do sistema educacional japonês. Sei que a língua japonesa e matemática são dois elementos que nenhuma escola pode deixar de ofertar pros seus alunos. São duas disciplinas obrigatórias que o aluno precisa aprender muito. São, salvo engano, as únicas duas disciplinas obrigatórias que você tem no Japão. Matemática e japonês. O resto, né, você varia ali de acordo com os governos locais. Aqui não. O que parece é, no programa de governo do Milley, é que ele defende que não tenha nenhuma, nenhum currículo mínimo, e que cada escola, né, faça essa competição entre si, pelo melhor currículo, né? Fim da indústria de ações judiciais. Plano de aposentadoria voluntária pra reduzir o Estado. Bom, plano de demissão voluntária, PDV, é uma coisa que a gente conhece aqui no Brasil, né? Quando você quer diminuir o número de funcionários, você dá uma gratificação pra aquele sujeito se demitir voluntariamente e aquele cargo deixar de existir. Você dá um, digamos assim, uma boladinha ali pro cara cair fora, mas deixa de pagar o salário e aposentadoria dele no longo prazo. Redução do número de ministérios, investimento em energia renovável, estimular centro de reciclagem, construir prisões com gestão público-privada, eliminar salário pra presidiário, né? Aqui a gente tem o auxílio-reclusão, que é uma coisa semelhante, não sei como é que funciona na Argentina, mas imagino que deva ser algo do tipo. Combater o tráfico de drogas, o que pra um libertário também é uma coisa, tem libertário... Eu, pra ser muito sincero com vocês, eu não me recordo de autores libertários que eu tenha lido que sejam a favor da criminalização das drogas. Todos os autores que eu li, libertários, né? E faz algum tempo que eu não leio autores libertários, defendiam a descriminalização de todas as drogas, né? Ou seja, de que o indivíduo tivesse autonomia total pra fazer o que bem entendesse com o seu corpo, né? Aliás, uma das propostas polêmicas do Milley é a venda de órgãos, é que você possa ter o direito de vender os seus órgãos, né? Coisa que é proibido na Argentina, é proibido no Brasil. Há países, né? Salvo engano, você pode ter contratos envolvendo ali os seus órgãos. Pelo que eu me lembro, assim, de cabeça, acho que nos Estados Unidos tem estados que você pode fazer isso, e na Coreia do Sul, se eu não me engano, também tem alguma disposição legal nesse sentido, né? Restrições a estrangeiros criminosos, facilitar a ação policial, combate à corrupção, coisas meio genéricas, né? Controle de fronteiras pra combater o tráfico de drogas, uso de radares pra combater o tráfico de drogas, e aplicação de novas tecnologias. Enfim, eu dei uma geral, assim, bem rápida, assim, eu tô com várias páginas aqui do programa de governo dele, mas pra você ter uma noção de que ele, de fato, é uma figura diferente, né? Não só diferente pessoalmente, diferente politicamente, mas também diferente no seu programa de governo, mas não é um sujeito autoritário, não é um extremista que quer erradicar minorias, nem nada do tipo, como muitas vezes setores da imprensa querem fazer parecer. Beleza, gente? Um abraço, e vamos ver no que dá essa experiência com o Milley, se ele vence as eleições, e se ele vencer, como é que vai ser o seu governo. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. e se inscreva novos verificar. E aí Legenda Adriana Zanotto